Então, pessoal, continuando aqui, nós falamos ali dos elementos e dos requisitos do ato administrativo, que é o COFIFOMOB, competência, finalidade, forma, objeto e motivo, né? Mas nós também temos um outro pedacinho aí do ato administrativo, que são os atributos do ato administrativo. E esses você vai decorar como o PAT, que é a presunção de legitimidade, a auto-executoriedade, a tipicidade e a imperatividade, certo? Nós vamos falar aí sobre cada um deles, tá? A presunção de legitimidade, o que isso quer dizer? Quer dizer que os atos praticados pela administração, eles se presumem verdadeiros sempre, tá? Sempre esses atos praticados pela administração, eles são presumidamente verdadeiros, até que se prove o contrário. Como assim? Ah, por exemplo, eu relevei uma multa por estacionar num local proibido. Tudo bem, mas eu falo, chego lá e falo, poxa, mas esse local não é proibido. Até que eu provo o contrário, de que aquele local o estacionamento não é proibido, eu tenho a obrigação de pagar a multa. É como se aquele ato fosse verdadeiro e ainda continuando produzindo seus efeitos, certo? É essa a ideia aqui da presunção de legitimidade. Então, presume-se que os atos foram praticados de acordo com a lei e que eles estão tranquilos, até mesmo, até quando, aliás, se provar o contrário. Até quando o judiciário ir lá e falar, olha, esse ato é ilegal, até alguém chegar lá e cutucar às vezes a administração pra rever os atos, né? A gente vai ver aí que a administração, ela tem o poder de rever os próprios atos, então até que ela rever, eita, cometi um erro, aquele ato, ele era verdadeiro. Ele se pressupõe legítimo em legalidade, perfeito? Só que essa presunção, ela não é absoluta, tá? Por que que ela não é absoluta? Ela é relativa, exatamente pelo fato dela admitir prova em sentido contrário, beleza? Então, ela admite uma prova aqui em sentido contrário, sendo assim uma presunção relativa. Como seria se ela fosse uma presunção absoluta? Ah, eu não admito prova em sentido contrário, não, tá aqui sua multa e pronto. Você não tem o que questionar, não. Seria isso, eu queria dizer, que é uma presunção absoluta. Não dá espaço pra você contrapor aquilo que a administração tá dizendo, pra você questionar aquilo que a administração tá dizendo. Então, ela é relativa porque ela admite prova em sentido contrário. Mas qual que é a observação aqui? O ônus dessa prova do sentido contrário é do administrado, ou seja, é seu. Então, se você não acha que você foi devidamente multado, você que tem que provar pra administração que não tá certa aquela multa que foi aplicada, certinho? Então, essa aí é a ideia do ônus da prova ser do administrado. Tudo bem, é relativa. Você pode provar, mas aí quem tem que provar é você. Já que você tá questionando o ato que eu pratiquei como administração, é você quem tem que provar que eu pratiquei esse ato em desconformidade. Essa presunção de legitimidade, ela tá prevista em todo ato administrativo. Então, quer dizer que esse atributo, ele está presente em todo ato administrativo. Qualquer ato praticado pela administração tem essa presunção de legitimidade até que se prove o contrário, perfeito? Mas nós temos também um outro atributo do ato que é a autoexecutoridade. Nós falamos um pouquinho sobre essa autoexecutoridade quando a gente falou lá do poder de polícia, porque é um atributo do poder de polícia a autoexecutoridade, certo? E a autoexecutoridade, ela é um atributo da maioria dos atos administrativos. Ela não vai estar presente em todos os tipos de ato, mas em sua grande maioria existe essa autoexecutoridade. O que que quer dizer essa autoexecutoridade? É a possibilidade da administração pública praticar um ato e esse ato vir a produzir efeitos sem necessitar da intervenção judicial, sem precisar aí ter uma intervenção de um juiz que fala, não, pode executar e tudo mais, tá? Então, quando a gente fala de autoexecutório, ele quer dizer que ele está se autoexecutando, autoproduzindo efeitos sem a intervenção do judiciário aí, beleza? Mas, como eu falei, não está presente aí em todos os atos. Lembra o exemplo que eu dei lá na aula dos poderes, que eu falei da multa? A multa é um exemplo de ato que não é autoexecutório, porque você aplica a multa, beleza? Mas isso quer dizer que a pessoa vai pagar? Não, certo? Ah, chegou a multa lá, que eu estacionei no local proibido, chegou a multa lá em casa. Mas isso quer dizer que eu vou pagar a multa? Eles têm como me obrigar a pagar? A SMT vai lá em casa, vai bater na minha casa, vai me revirar da vez e chacoalhar, até que caem todas as minhas moedinhas e falam assim, agora isso aqui é pra pagar a sua multa. Ou então entra lá em casa, pega a televisão e fala, isso aqui é pra pagar a multa sua. Tem isso? Gente, não existe isso, tá? Então, a multa é um exemplo de ato que ele não é autoexecutório. Tem que ir no judiciário e pedir a execução dessa dívida pra que seja realmente efetivamente recebida. Então, tem a participação aí do judiciário, tá bom? É a exceção aqui a esse atributo da autoexecutoriedade. E nós temos um outro atributo aqui, que é a tipicidade. A tipicidade, ela traz que os atos, eles devem corresponder aos tipos definidos previamente em lei. Então, o tipo que tá previsto em lei tem que ser praticar o ato, pra ser praticado o ato. Como assim? Lembra que eu falei, eu dei um exemplo pra vocês? Falando que órgão público somente se cria e se extingue por meio de lei? Então, a lei tá falando que o tipo de ato que cria e que extingue órgão público é por meio de lei. Certo? Tá lá falando isso pra mim. Então, tem que ser por meio de lei. Pode ser por meio de decreto? Não! Tá falando que é lei, certo? Isso é a tipicidade. Quer dizer que os tipos, eles estarão previamente definidos em lei pra poder gerar efeito. A gente fala que isso aqui é um desdobramento do princípio da legalidade. Porque a gente, o princípio da legalidade não fala que a administração, ela pode praticar aquilo, apenas aquilo que está previsto em lei? Então, é um desdobramento aqui do princípio, porque ela fala que ela somente pode praticar aquilo que está previsto em lei e da forma que está previsto em lei. Que tipicidade que está prevista em lei pra eu praticar esse tipo de ato? É essa a ideia aqui do atributo da tipicidade. E nós temos um último atributo que nós também já tocamos no assunto dele aí, em outras aulas, que é a imperatividade, tá? A imperatividade é aquela que decorre do poder extroverso, do poder de império, de impor. Nós falamos que essa imperatividade também é um atributo lá do poder de polícia. Lembra que eu falei pra vocês que é a questão de você impor algo ao administrado, mesmo que seja sem a anuência do administrado? Então, eu chego, alguém te pergunta se você quer receber aquela multa ou ele simplesmente te impõe ela? Ele te impõe. Alguém te pergunta se você quer dirigir no máximo até 40 por hora naquela via que é 40 por hora? Ninguém te pergunta, não. Ele simplesmente impõe. E essa imposição é sem a anuência do administrado. Certo? Só que essa imperatividade, ela também não vai estar presente em todos os atos administrativos. Assim como a autoexecutoriedade, tem alguns atos administrativos que são praticados aí sem essa imperatividade. Como assim? Não tem coisas que você pede pra administração? Como, por exemplo, uma licença. Você não vai lá na administração e pede uma licença pra explorar uma determinada atividade econômica, por exemplo? Você não fez o pedido inicial? Ou, por exemplo, a CNH. Você vai lá na administração e pede, faz o pedido inicial dessa permissão pra dirigir. Certo? Esse ato, ele não é imperativo. Porque a administração não obriga todo mundo a ter CNH. Certo? Você vai lá e pede. Agora, é diferente, por exemplo, de um título de eleitor. O ato de votar. O ato de votar, ele é imperativo. É imposto. Você tem essa obrigação definida em lei. Então, pra votar, você tem que ser um eleitor cadastrado. Você tem que ter o título eleitoral. Certo? Agora, ali, ninguém pede pra você se você quer. Você tem essa obrigação. Certo? Tem essa imposição. Então, a imperatividade, ela não está prevista em todos os tipos de atos administrativos. Vão ter alguns atos, aqueles em que existe um pedido inicial pra administração. Então, você vai lá na administração e fala, olha, eu quero isso. Certo? Esse pedido inicial, ele quebra esse atributo aqui de imperatividade do ato administrativo. Então, nem todos os atos serão imperativos. Perfeito? Isso é com esse ato aqui, com esse atributo. A gente finaliza aqui os atributos do ato administrativo. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Coloque isso também, na mesma forma que eu falei lá do cofifomob, coloque de forma vertical no seu caderno e escreve na frente pra você comparar o PAT, que é os atributos, com o cofifomob, que é os elementos e os requisitos do ato, tá? Coloca os dois assim, lado a lado, faz um papel, cola na sua parede aí, porque isso cai muito em prova. E é muito importante você saber a diferença dos dois, saber quais são os atributos e quais são os elementos do ato administrativo. Perfeito? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí esse conteúdo de atos administrativos que nós estávamos falando, o último tópico aí dessa matéria, que é a extinção do ato administrativo, certo? A gente vai falar aí daquela conteúdozinho chato que fala do ex-tunque e do ex-nunque, que vem aí na sua prova desse jeito, que é pela anulação ou pela revogação do ato administrativo, certo? A anulação do ato administrativo. A anulação do ato administrativo, ela vai se dar por meio do controle de legalidade do ato, certo? Então, quando a gente estiver falando de um ato que foi praticado de forma ilegal, esse ato deverá ser anulado, porque ele foi praticado em desconformidade com a lei, correto? Mas ele pode ser anulado por quem? Ele vai poder ser anulado pela administração ou pelo judiciário. A administração, ela tem o poder aí de rever os próprios atos, certo? Então, nesse ato de rever o próprio ato, ela pode perceber que, opa, pratiquei o ato aí de forma ilegal, vou anular esse ato administrativo praticado aí de forma ilegal, certinho? Ou por meio do judiciário, quando a administração não percebe que teve aí, que praticou esse ato de forma ilegal, mas a pessoa que foi lesionada recorre ao judiciário, provoca o judiciário pedindo para que ele determine que esse ato seja anulado em razão aí da ilegalidade, certo? E esses atos que poderão ser aí, que poderão ter esse controle de legalidade, são os atos vinculados e os discricionários. Então, qualquer espécie de ato, os vinculados e os discricionários, poderão ter aí a sua anulação em razão da legalidade, porque ambos têm que ser praticados em conformidade com a lei. Só que os efeitos dessa anulação, eles serão ex tunque, tá? O que quer dizer esses efeitos ex tunque? Eles são retroativos. Então, quer dizer que ao anular o ato, os efeitos desse ato vão retroagir a data em que ele foi praticado. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Isso aqui é uma linha temporal, certo? Aqui, nós tivemos a prática de um ato. Por exemplo, um ato de demissão. Nós demitimos aqui, em 10 de 17, um servidor. Esse servidor foi demitido. Só que essa demissão, ela foi praticada em desconformidade com a lei. Ela foi uma demissão ilegal. Aí, esse servidor, por ter sido demitido de forma ilegal, ele entrou com uma ação judicial, ele entra aqui com a ação judicial, pedindo para que esse ato, ele seja anulado, porque ele foi praticado de forma ilegal. Então, ele deve ser anulado. Então, ele bate lá na porta do judiciário e fala assim, ô juiz, esse ato foi praticado de forma ilegal pela administração e eu quero que o senhor o anule para que eu volte a ter os meus direitos, certo? Aí, aqui, um ano depois, em 10 de 2018, tem a decisão judicial falando para anular o ato, porque o ato realmente foi ilegal. E aí, o que acontece nesse momento aqui? Ah, beleza, eu vou readmitir o servidor. A partir daqui, ele volta a trabalhar, já que ele foi demitido. Mas e esse um ano que ele ficou longe, que ele ficou afastado da administração? O que acontece com esse período que ele ficou afastado? Esse período, ele vai receber o valor que ele ficou afastado. Por quê? Porque a decisão de anular gera um efeito retroativo. É como se, desde essa data aqui, o servidor, ele não tivesse sido desvinculado da administração. Então, ele volta. É como se, durante esse período, ele tivesse trabalhado efetivamente. Então, por isso que ele vai receber. Por isso que a gente fala que é um efeito retroativo. Retroage até a data do ato praticado de forma equivocada, ilegal, certo? E gera todos os seus efeitos aí, a partir daquele momento, como se nada de ilegal tivesse acontecido. Isso é um ato ex-tunque, é um ato retroativo, tá? Então, a partir do momento que teve a decisão judicial de anular o ato por ele ser ilegal, o efeito é retroativo. Então, além de você voltar o servidor para a administração pública, ele voltar a trabalhar, ele ainda vai receber como se nunca tivesse ocorrido esse ato ilegal de demissão, perfeito? Mas nós temos também um outro instituto que é a revogação de um ato administrativo. A revogação do ato, ela se dá por uma outra questão. Ela vai fazer, não mais a análise de legalidade do ato. Ela vai fazer a análise do mérito do ato administrativo, certo? Ela vai levar em consideração a oportunidade e a conveniência. Lembra que nós falamos aí, mais no início da aula, dessa questão de mérito administrativo? Quando a gente falou lá dos atos discricionários? Então, é aquele mérito, é a oportunidade e a conveniência. O ato, ele é um ato válido, ele foi praticado em conformidade com a lei. Não tem nada de errado com o ato. Porém, ele deixou de ser conveniente, ele deixou de ser oportuno para a administração que ele exista. Então, ele será revogado. Ele perderá os seus efeitos a partir daquele momento, certinho? Ele vai ser feito apenas pela administração. Por quê? Porque o judiciário não revoga ato dos outros. Eu quero que vocês anotem isso aí no caderno de vocês, tá? De uma forma grande, bem grifada, que o judiciário não revoga ato dos outros. Porque o judiciário, ele não faz análise de mérito, tá? Ele somente faz análise de legalidade. Então, você não tem como revogar algo, se não por análise de mérito. Coloca aí no caderno de vocês. O judiciário não revoga ato dos outros, perfeito? Então, quem poderá praticar a revogação? Apenas a administração que praticou o ato. A própria pessoa jurídica que praticou o ato, que vai fazer a sua revogação aí. Que vai verificar que não tem mais conveniência e oportunidade para aquele ato existir. Essa revogação, ela alcança, então, nesse sentido, apenas os atos discricionários. Por quê? Porque é apenas o ato discricionário que existe análise de mérito administrativo. É apenas o ato discricionário que leva em consideração oportunidade e conveniência. Os outros atos não levam isso em consideração, beleza? Então, lembrar aqui que pelo controle de mérito administrativo é apenas em atos discricionários. Ato vinculado não tem análise de mérito. Então, não tem como ser revogado, perfeito? E os efeitos deles vão ser efeitos ex-nunque, não retroativos. Como assim, professora? Vamos ver um outro caso aqui. Vou fazer uma linha de tempo aqui novamente, certo? Eu, vamos supor que eu chego junto à administração e eu peço para eles uma autorização para eu instalar aqui uma barraquinha para vender coco na praça perto de onde eu moro, certo? Então, em 10 de 17, eu peço aí para eles essa autorização, essa permissão para vender, para explorar essa atividade dentro nessa praça. E eles me concedem aí essa permissão, perfeito? Porém, aqui, em 10 de 18, eles decidem que aquela autorização que eles me deram, ela não é mais conveniente. Por quê? Porque começou a juntar muito bicho lá na praça, por conta dos restos de coco que ficava no local, estava dando muita sujeira. A movimentação que causou ali naquela praça não estava dando mais, estava trazendo muita criminalidade para a região, enfim. Foi verificado aí os moradores começaram a reclamar, teve várias coisas. Eles levaram em consideração a conveniência e a oportunidade e verificaram que não era mais conveniente que aquela barraca de coco ficasse lá naquele local. Então, em 10 do 8 aqui, eles revogam a minha permissão, certo? A permissão que eu tinha para vender essa água de coco ali, para estar ali com a minha barraquinha, foi revogada aqui. Então, daqui para frente, eu não posso mais ter a minha barraquinha. Mas, e o que acontece com tudo que aconteceu nesse período de um ano aqui? Nada. O efeito não retroage. O dinheiro que eu ganhei aqui, eu ganhei. Os coco que eu vendi, eu vendi. A sujeira que eu gerei, eu já gerei. Não tem como reaver isso que foi praticado nesse período. Então, por isso que a gente fala que o efeito é não retroativo, porque ele vai ter validade somente dali para frente. Ele não vai retroagir igual o ex-punc que voltou lá para a prática, aqui para a prática do ato, né? Que o servidor recebeu porque o ato foi considerado ilegal, então eles fingiram que nada tinha acontecido. Não. Aqui eles não vão fingir que nada aconteceu. Beleza, Nathalie, você tinha sua barraquinha durante esse um ano, você vendeu seu coco. Acabou. Daqui em diante, você não vai praticar mais esse ato ali naquela praça. Ponto. Tudo que aconteceu durante esse um ano, ele teve validade normalmente. Ele vai continuar tendo seus efeitos jurídicos aí. Já pensou se eu tivesse que devolver todo o dinheiro de toda a água de coco que eu vendi? O que eu ia fazer? Fazer as pessoas vomitar de volta a água de coco que elas tomaram, para eu devolver o dinheiro para elas? Não tem como, gente, certo? Então, por isso que é um efeito que não retroage. Por isso que a gente está falando de atos discricionários que podem ser revogados aí, tá? Então, o efeito é não retroativo, ex-nunc. Quando a gente falar de ex-nunc, pensa, não retroage para a prática do ato. Ó o Nzinho aqui, ó, não retroage, certo? Até a data do ato praticado. Ela vai ter validade dali em diante. Para trás, fica tudo normal. Aconteceu, aconteceu. Beleza. Aí, nós temos aqui algumas especificações de atos que eles não podem ser revogados, tá? Os atos vinculados não vão poder ser revogados, porque eu já falei para vocês que ato vinculado não tem análise de mérito, certo? Atos que geraram direito adquirido também não poderão aí ser revogados, porque apesar de ter análise de mérito e de oportunidade e conveniência, já gerou aquele direito adquirido e eles cessaram, não tem mais o que fazer, certo? Os atos consumados, que são aqueles que já exauriram os seus efeitos, também não vão poder ser revogados. E os atos que integram um procedimento. O que é um ato que integra um procedimento? É um procedimento que é feito de vários atos e aquele ato ali compõe o procedimento, então ele não vai poder ser revogado, tá? Por quê? Porque ele compõe um procedimento, se você tirar esse ato dali, todo o procedimento vai abaixo, certo? Então ele tem que continuar ali, apesar dele ser um ato discricionário, ele não pode ser revogado ali, ele não tem essa revogação, beleza? Então essas são as informações aí importantes com relação à anulação e à revogação do ato. Essa listinha aqui de atos que não podem ser revogados, eu quero que vocês decorem pelo menos esses dois primeiros, tá? Porque são os que mais são cobrados em prova. Os outros aparecem muito de vez em quando, agora esses dois aqui é batata que sempre cai em prova quando a gente fala aí de revogação dos atos. Agora, nós temos outros três institutos aí de extinção de ato administrativo. Outra forma de você extinguir um ato é por meio da cassação. A cassação, ao contrário da revogação e da anulação, ela é uma penalidade, tá? Então ela é aplicada em forma de penalidade. Você vai perder o direito que você tinha daquele ato porque você não cumpriu os requisitos para manutenção daquele ato administrativo. Então você descumpriu os requisitos. O que seria esses requisitos de manutenção do ato administrativo? Manutenção é continuidade, tá? Continuidade do ato. Quer um exemplo para ficar mais claro? Você vai lá, solicitou a sua CNH, foi concedido a sua CNH porque você tinha os requisitos. 18 anos, foi aprovado e tal. Mas você foi praticando muitos atos ilegais aí no trânsito e foi acumulando ponto na sua carteira, foi acumulando ponto na sua carteira, foi acumulando ponto na sua carteira. Até que chegou o momento que a sua carteira foi caçada. Olha um exemplo aqui de caçação. E por quê? Por uma penalidade. Por quê? Porque você é um péssimo motorista, né? E você está praticando diversos atos contrários à lei de trânsito. Então, você não cumpriu os requisitos para manutenção, para continuidade. Você não pode continuar tendo uma CNH porque você descumpriu os requisitos de continuidade. Quais são eles? Uai, observar as leis de trânsito, né? As leis de trânsito estão aí para ser observadas, não para fingir que ninguém não está vendo e agir da forma que quiser no trânsito, certo? Então, você violar as leis de trânsito, você descumpre o requisito para manutenção, para continuidade, para você poder continuar tendo uma CNH. Então, a sua CNH vai ser caçada. É o exemplo mais clássico aqui de caçação de um ato administrativo e bem mais fácil de você visualizar, tá? Porque todo mundo conhece alguém que já teve sua CNH caçada, né? Mas nós temos também uma outra forma aqui de extinção do ato, que é a caducidade, tá? A caducidade é a extinção do ato pela vigência de uma nova lei que vai ser incompatível com a continuidade do ato, que proíba a continuidade do ato, por exemplo, certo? Como assim? Vamos supor que tem uma lei no município que regule como vai ser a venda de produtos alimentícios dentro de um parque. Então, a gente fala assim, ah, que para vender produto alimentício, para você ter uma carrocinha de algum dono de pipoca, de alguma coisa dentro do parque, algo de coco, enfim, você tem que pedir uma permissão lá para a administração. Então, tem uma lei que regula essa venda ali dentro. Aí, por alguma razão, a administração resolve falar, não, melhor não vender mais nada de que se coma de produto alimentício dentro dos parques. Pode vender apenas fora. Fora do portão, tudo bem. Para dentro do parque, não pode vender mais. Aí, ela vai editar uma lei falando exatamente isso. Olha, não pode vender produtos alimentícios dentro do parque. Ponto. Essa lei nova, que foi editada, ela torna incompatível a sua prática anterior, que era vender a comida dentro do parque, certo? Porque antes tinha uma lei que autorizava, tinha uma forma de regulamentação dessa venda. Agora, a lei está dizendo que não pode mais vender. Então, tornou aí incompatível essa prática, tá? Tornou incompatível a continuidade do ato de vender a comida lá dentro, perfeito? Então, você tinha uma autorização, você tinha uma permissão. Mas, veio uma lei que bloqueou todo quanto é tipo de venda de alimentos dentro do parque, ou seja, tornou o seu ato impossível de ser praticado. O seu ato caducou. Isso é a caducidade do ato administrativo, perfeito? E nós vamos falar aqui, rapidinho, só para concluir, essa parte aqui de atos, da extinção dos atos administrativos, de um último instituto, que é a convalidação. Lembra quando nós falamos lá dos elementos do ato administrativo? Da competência, da finalidade, da forma, do motivo e do objeto? Então, aí a gente falou que eles são elementos, que eles são obrigatórios de estar constando no ato. E nós falamos que se ele for praticado em desconformidade com esses elementos, o ato, ele vai estar um ato, vai ser um ato ilegal, ele vai ser um ato praticado aí, um ato inválido, ele não terá validade jurídica, certo? Perfeito. Mas, acontece às vezes de você ter um erro nesses atos? Acontece. Como, por exemplo, a gente falou que tem erro de legalidade, aqui a gente fala que teve um mérito, não é mais levado em consideração, tem que ser anulado. Enfim, então, tá tudo bem, teve um vício, mas como vai poder ser corrigido esse vício? É isso que fala a convalidação. Ela é a correção de vícios de um ato, ou seja, de vícios dos elementos do ato, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Eles foram praticados com algum vício, mas eles são sanáveis, e ele vai acontecer apenas em dois momentos. Ou vícios de forma, ou vícios de competência. Então, os momentos apenas que pode ter uma convalidação, uma correção, são vícios sanáveis de forma ou competência, tá? Lembra que eu falei, que eu dei o exemplo pra vocês, que o órgão, ele somente pode ser criado ou extinto por meio de lei. Aí vamos supor que o presidente não sabia disso, né? E ele baixa um decreto extinguindo um órgão, beleza? Vamos falar, vamos botar extinguindo não, vamos botar criando um órgão, pra ser mais fácil de vocês visualizarem. Então, o presidente, ele baixa um decreto criando um novo órgão, certo? Mas ele podia baixar um decreto criando um novo órgão? Não, porque o decreto não é a forma correta trazida pela lei pra esse ato ser praticado. A forma correta é qual? A lei tem que ser uma lei específica pra criar um órgão, certo? Então, pra não levar em consideração, pra não desfazer tudo aquilo que foi feito, pra não prejudicar, poxa, o órgão já tá lá criado, já está instalado no local, já tem pessoas trabalhando lotadas no órgão, o órgão já tá em execução das suas atividades, aí que percebem, putz, criamos um órgão por meio de decreto. Apaga tudo, gente, desliga a luz, quebra tudo, fecha tudo, manda o povo embora, pra rua, porque órgão não pode ser criado por meio de lei. Opa, calma, certo? Foi um vício de forma. Vamos corrigir a forma que esse órgão foi criado? Vamos, vamos encaminhar esse decreto pra Câmara e vamos falar pra eles assim, olha, aprovem aí esse decreto e transformem ele numa lei ordinária, certo? Faz aí a sabatina da lei e transformem esse decreto numa lei especificamente, só pra corrigir esse vício de forma que a gente fez sem querer pra criar o órgão, tá? E vamos corrigir aí esse vício pro órgão poder continuar existindo. Porque já pensou o gasto? Como esse é oneroso pra administração ter que botar tudo abaixo o órgão, simplesmente pra fazer ele de novo aí, pra ele voltar a existir, não faz sentido. Então é uma forma que um dos vícios que pode ser corrigido, sanado aí, é o vício de forma. E um outro vício aqui, é o vício de competência, tá? Que poderá ser sanado. Como assim? Ah, eu não tinha competência pra praticar tal ato, mas a outra autoridade tem competência pra praticar tal ato. Então, eu pratiquei ele, tudo bem, nossa, aconteceu, o ato tá com um erro, um vício, mas eu encaminho esse ato pra outra autoridade que tem a competência e essa autoridade faz a convalidação do ato. Ela assina embaixo, fala, não, tudo bem, o ato tá agora, tá convalidado, tá tudo certo, era pra ser assim mesmo, certo? Isso é uma forma de você sanar um ato que foi praticado com vícios e incompetências. Só que eu quero duas observações de você, que é isso aqui que você vai ter que se atentar na sua prova. Vício em razão de competência. Se for matéria exclusiva, não pode ser convalidado. Lembra que eu falei lá da matéria exclusiva? Por exemplo, a gente falou do poder normativo lá, que o decreto, ele é, o decreto autônomo, ele é exclusivo, é matéria exclusiva do presidente da república, do governador ou do prefeito fazer, editar atos normativos aí, falando sobre um dos assuntos lá que eu falei pra vocês, é a extinção, né, de cargo ou função, é matéria exclusiva. Aí vai um vereador e faz isso, por exemplo. Tá errado, é uma matéria exclusiva, não tem como corrigir. Então, vícios de competência exclusiva não podem ser corrigidos. Assim como vícios na forma, quando a lei trouxer que aquela forma que deve ser praticado, ele é um elemento essencial pra prática do ato. Então, ele não também não vai poder ser sanado, o ato vai ter que ser declarado nulo mesmo e vai ter que ser feito tudo de novo. Quer um exemplo? O PAD, o processo administrativo disciplinar. A lei traz especificamente que o ato de demissão, o ato de demissão, ele somente só pode ser praticado por meio de um PAD. Então, de que forma vai ser praticada a demissão? Por meio do PAD, certo? Então, ele falou lá que é só por meio do PAD, mas eu não abro um processo administrativo disciplinar. Eu simplesmente demito o servidor público. Não dou a ele o direito de defesa e o contraditório e tudo mais. Então, o ato, ele é nulo, tá? É um ato praticado em desconformidade com a lei, é um ato ilegal. É um ato que não possui validade, não tem como eu sanar esse ato. Ah, tá, putz, demiti. Não, vamos fazer um PAD agora? Porra, você já demitiu o cara, entendeu? Então, não tem como consertar esse ato que foi praticado quando a forma, ele for um elemento essencial para a sua prática. Então, as únicas formas aqui sanáveis é com vício de forma ou competência. Lembrar da forma ou competência. Mas quando a forma for elemento essencial e quando a competência for de matéria exclusiva, também não pode convalidar, não pode consertar, tá? Então, ficar bem atento aí com essas questões da convalidação e principalmente essas que não podem ser convalidadas. Por quê? Porque são essas diferentonas que eles vão cobrar em prova aí para vocês, certo? Com essa matéria, a gente finaliza aqui o conteúdo de atos administrativos e estamos aí disponíveis para qualquer dúvida de vocês.